Olá amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei o cálculo de algumas porcentagens. Se você apoia esta iniciativa, já deixe o seu like. Para ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá, quanto que é 28% de 31? Para fazer esse cálculo nós podemos proceder da seguinte maneira. A gente vai multiplicar 28 vezes 31, a gente vai pegar o resultado e dividir por 100. É mais fácil do que parece, observe. Primeiro vamos multiplicar aqui, 28 vezes 31. 1 vezes 8 é igual a 8, 1 vezes 2 é igual a 2. 3 vezes 8 é igual a 24, eu deixo 4 aqui e o 2 do 24 vem para cá. 3 vezes 2 é igual a 6, com mais 2 dá 8. Aqui está. Agora vamos adicionar, 8 mais nada é 8, 2 mais 4 é 6 e nada mais 8 é 8. Então 28 vezes 31 é 868. Só que além de multiplicar 28 vezes 31, ainda devemos dividir por 100. Dividir um número natural por 100 é muito fácil. A gente pode imaginar que a vírgula está aqui ao final do número e como a gente está dividindo por 100, que tem dois zerinhos, a gente volta duas casas com a vírgula. Uma, duas. Ela vai parar entre esse 8 e esse 6. Então 28 por cento de 31 é igual a 8,68. Deixa eu apagar essas continhas aqui. 28 por cento de 31. A resposta é 8,68. Muito bem, vamos em frente. Aqui nós temos 24 por cento de 50. Quanto que dá? Se você quiser, você pode multiplicar 24 vezes 50, pegar o resultado e dividir por 100. Igual nós fizemos aqui no primeiro exemplo. Mas nesse caso, eu gosto de utilizar uma dica muito legal. A dica é a seguinte. 24 por cento de 50 é o mesmo que 50 por cento de 24. Isso mesmo. A gente pode inverter a ordem dos termos. 24 por cento de 50 é o mesmo que 50 por cento de 24. Aí fica fácil demais. Porque 50 por cento de alguma coisa é a metade dessa coisa. E a metade de 24 é 12. Professor, quer dizer que 24 por cento de 50 é igual a 12. Exatamente. Porque é o mesmo que 50 por cento de 24. Isto é a metade de 24. Professor, e se eu quiser multiplicar 24 vezes 50, pegar o resultado e depois dividir por 100, eu vou encontrar 12? Vai sim. Se você quiser, teste. 24 por cento de 50. A resposta é 12. Muito bem. Vamos em frente. Quanto que é 25 por cento de 44? Se você quiser, como sempre, você pode multiplicar 25 vezes 44, pegar o resultado e dividir por 100. Mas existe também uma dica para esse caso. Calcular 25 por cento de um valor é calcular um quarto desse valor. Como assim, professor? Olha, isso é o mesmo que dizer que basta dividir o valor por 4. 25 por cento de 44 é um quarto de 44. Ou seja, é o mesmo que 44 dividido por 4. E quanto que dá? Ah, aí é muito fácil, professor. 44 dividido por 4 é igual a 11. Exatamente. Professor, mas se eu quiser multiplicar 25 vezes 44, pegar o resultado e dividir por 100, eu vou encontrar 11? Vai sim. Se você quiser, você pode testar. Mas a dica é que 25 por cento de um valor sempre será um quarto desse valor. Então, basta dividir o valor por 4. 25 por cento de 44. A resposta é 11. Que legal. Ah, professor, eu acho que estou começando a aprender. Ah, então deixe aí um comentário com uma carinha sorrindo. Eu vou gostar de ver. Se você aprendeu mesmo e quer continuar praticando, calcule 26 por cento de 27, 40 por cento de 50 e 25 por cento de 60. Se você conseguir resolver, deixe um comentário com as respostas que você obtiver. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Tchau!